A gente começa com informações do líder do Campeonato Brasileiro, a um passo, a um ponto, a um dia da comemoração do título do Campeonato Brasileiro, o Tiago Maranhão acompanha o dia no Corinthians. Tudo bem, Tiago? Vai ter volta olímpica ou esse já é assunto encerrado? Ninguém mais fala sobre isso aí no Corinthians. Boa tarde pra você. Fala, Leia, um abraço pra você, pro meu xará, Tiago. Beijo, Bárbara, tá assistindo enquanto corre, pedala, desce a ladeira de carrinho de rolimã. O Corinthians começou a treinar agora, acabou de entrar em campo, os jogadores estavam na academia, se preparando. Quer ver, vou fazer o seguinte, vou sair um pouquinho da frente da câmera do Elton Rodrigues, pra você ver o clima no time do Corinthians. Desde terça-feira, o time não tá de sorriso, não tá de oba-oba. A entrevista do Wagner Love foi um pouco mais descontraída, ele falou, sim, sobre a possibilidade da volta olímpica. Mas no dia seguinte, o Renato Augusto e o Tite, falou isso numa entrevista fora aqui do CT, que não vai ter volta olímpica, que isso seria uma falta de respeito aos adversários, falta de respeito ao próprio Corinthians, que ainda está com o trabalho em andamento. Porque é o seguinte, vamos explicar de novo, todo mundo já tá careca de saber, mas o Corinthians joga neste sábado na Arena do Corinthians, contra o Coritiba. Se vencer e no dia seguinte o Atlético Mineiro não vencer o Figueirense, aí sim, oficialmente, o Corinthians será hexacampeão brasileiro. Por enquanto, o Tite quer seriedade, não quer saber de volta olímpica antes da hora. Vamos dar uma olhada. Elton, consegue achar o Tite pra gente ali do lado direito? Ele tava andando sozinho, agora tá ali com o assistente dele conversando, ele tava andando, caminhando, empurrando a bola pelo campo, esse campo 1 do centro de treinamento do Corinthians, aqui no Parque Ecológico, que é onde estão treinando, neste momento, os goleiros corintianos, que vão entrar aqui um pouquinho, atrapalhar o Elton. Elton, se a gente puxar nesse gol de cá, tem uma grade na frente, mas é onde estão ali o Cássio, o Mauri, treinador de goleiros, que aliás é um excepcional cobrador de faltas, ele bate bola com a perna direita, com a perna esquerda, ele é realmente um excepcional batedor de bola. Às vezes os jornalistas brincam com ele, o Mauri entra só pra cobrar escanteio, porque todas as bolas dele vão exatamente onde ele diz pros goleiros que elas irão, faz parte do treinamento. Hoje, no campo, a gente consegue ver daqui tão longe, lá por enquanto, só iniciando o aquecimento, mas a dupla Renadson, que ontem fez só a academia, hoje Renato Augusto e Jadson, estão em campo junto com todos os jogadores, o Corinthians que terá também, neste sábado, o retorno do Elias. E esse jogo, Corinthians e Coritiba, vai ser transmitido ao vivo no Sport TV, transmissão só aqui no Sport TV, ao vivo, de Corinthians e Coritiba, pode ser o gol, o gol, aliás, o jogo do hexacampeonato corintiano, aqui no Sport TV, na voz de Milton Leite, Milton que já declarou que o planeta bola virou o planeta hospício, quando o Corinthians foi campeão mundial, pode ter a oportunidade de narrar o título do Corinthians, mas não vai poder gritar que o Corinthians é campeão, porque tem que esperar mais uma rodada, depois desse jogo com o Coritiba, o Corinthians vai enfrentar o Vasco. Lá em Vasco, como a gente brinca, o jogo vai ser no Rio de Janeiro, na rodada seguinte, terá Corinthians e São Paulo, novamente, na Arena Corinthians. Aí, um jogo muito importante, pelo seguinte, o São Paulo, provavelmente, ainda vai estar brigando para garantir um lugar entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, é claro, não vai querer perder para um rival tão importante. Ao mesmo tempo que o São Paulo terá esse incentivo de brigar pelo G4, vai poder, provavelmente, carimbar a faixa corintiana, vai ter esse incentivo de poder carimbar a faixa corintiana, então, um jogo muito importante para as duas equipes. Mas, caso o Corinthians garanta oficialmente esse título antecipadamente, alguns jogadores defendem que entrem em folga mais cedo. O Renato Augusto, mesmo ontem, disse que está meio que no limite físico dele, que seria bom que ele entrasse de férias um pouquinho mais cedo para não correr o risco de nenhuma lesão. Quer dizer, é uma discussão importante, até porque se os jogadores mais titulares, vamos chamar assim, do Corinthians, entrarem de férias mais cedo, os jogos do Corinthians que tiverem um impacto direto em times que brigam para fugir do G4, para entrar no G4, vão enfrentar um Corinthians menos forte. Mas o Corinthians vai ter feito a parte dele, então, tem aí essa pequena discussão, uma pequena polêmica sobre entrar em férias mais cedo ou não. Hoje, o jogador que vai atender a imprensa aqui no Centro de Treinamentos era Gil, o zagueiro Gil. A gente tem aí algumas imagens do Gil para ver, um jogador que tem sido titular ao lado do Felipe, jogador de seleção brasileiro, o Gil, num esquema voltado pelo Tite, que está funcionando muito bem, que é o 4-1-4-1. Os quatro zagueiros, contando o Gil, o Felipe e os dois laterais, aí o 1, o primeiro 1 em geral é o Ralf, que fica ali na frente da zaga e já dá mais liberdade para o Elias apoiar os criadores, que é justamente a dupla Renatson, que é o Renato Augusto e o Jadson. E o segundo 1 lá na frente é o Wagner Love, que de muito criticado virou quase unanimidade, tem 12 gols junto com o Jadson. Essa é a realidade do Corinthians, que entra em campo nesse sábado para conquistar mais um título. Isso se tudo der certo, mas vai conquistar, mas vai poder comemorar. Não terá, então, respondendo a sua pergunta ali, não vai ter volta olímpica nesse sábado, mas talvez tenha grito de é campeão, se o Corinthians vencer o jogo já é virtual campeão, mas vai ser uma coisa ali quase, quase ainda não para oficializar esse título, Alê. No jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte já teve gritos e nem um pouco tímidos de é campeão da torcida do Corinthians. Muito legal esse passeio que o Thiago deu aí mostrando nos campos, o torcedor de casa aí que não conhece o CT e tem vontade de conhecer o corintiano, no caso, se sente lá dentro. Aliás, o Thiago é um repórter que está envolvido, eu diria, é muito querido para o torcedor corintiano. A gente vai mostrar uma palhinha aqui, daqui a pouco a gente mostra mais o Thiago sendo acarinhado pelos torcedores corintianos. Dá uma olhada aí. Thiago sendo beijado pelos torcedores corintianos em trabalho. Você lembra quando foi isso, Thiago? Acontece, né? Foi em 2011, quando o Cunha foi campeão brasileiro também. Mas, Alê, teve uma vez que eu estava ao vivo com a torcida do Flamengo, era um jogo de libertadores entre Flamengo e Corinthians, entrei ao vivo no Jornal da Globo e aí um torcedor do Flamengo começou a despejar cerveja na minha cabeça. Eu prefiro esse carinho do torcedor corintiano do que cerveja ao vivo, viu, Alê? É, boa, boa. Também tem essa preferência. Obrigado, Thiago. Isso aqui é uma reportagem especial. Daqui a pouquinho, aqui dentro do Tanahari, no Giro de Clubos, a gente mostra essa reportagem especial aí que o Thiago Maranhão foi beijado pelos torcedores do Corinthians no Pacaembu, né? A gente pôde ver ali pelo muro atrás. A gente continua...